Ok, Totó? Não, ainda não. Estamos sem imagem dela. Então, daqui a pouquinho nós vamos ao vivo com a Karina. Agora são 7 horas e 8 minutos, 7 e 8. No sábado, gente, aconteceu um mutirão promovido pela Defensoria Pública para garantir o direito de reconhecimento de paternidade de crianças, jovens e adultos. A campanha Meu Pai tem nome. Aconteceu no último sábado. O repórter Isael Espíndola esteve lá e preparou uma reportagem para a gente falando sobre a campanha. Paulo Roberto e Aline Cristina se conheceram em 2015. Desta relação, veio a primeira filha, que hoje tem 9 anos. Mas lá atrás, Aline resolveu registrar a criança sem o nome do Paulo, o pai biológico. Mas os motivos dessa decisão, ela explica que foram as incertezas da vida. No primeiro momento, a gente estava meio que brigado, que nem ele falou. Aí eu optei por não registrar, achando que a gente não ia reatar mais. Aí teve esse contratempo, a gente voltou. Então, aí fica uma situação muito chata, que às vezes a pessoa pede o documento, só ela não tem o nome do pai. Então, a gente começou a procurar. Eu conversei com ele, a gente começou a procurar meios para estar incluindo o nome dele. E a gente teve essa questão do cartório, que a gente foi, não deu certo. Aí a gente sobe, a gente veio procurar esse mutirão aqui, esse projeto. Certo mesmo é que este casal nasceu um para o outro. E desta união, veio mais três filhos. Paulo e Aline aproveitaram o mutirão da Defensoria Pública para garantir o direito da filha mais velha em ter o nome do pai na certidão. Um desejo antigo do Paulo em querer resolver este problema na vida da família. Eu estava em outro lugar, e ela estava nessa cidade, e a gente estava meio separado, aquela típica confusão. E aí ela foi e registrou sozinha para não ter problema. Mas aí logo em seguida a gente reatou, só que a gente foi para outra cidade. E uma hora a gente vai lá resolver, uma hora a gente vai lá resolver. E acabou que a gente nunca foi. E aí veio vindo as outras crianças. Depois de 2015 as crianças já saíam da maternidade registrada com o nome do pai, tudo certinho. E aí a gente vai, a gente vai. Mudamos para cá, para o Mato Grosso. Procuramos o cartório aqui, mas eles informaram que teria um custo, porque é um cartório online, alguma outra coisa assim. Aí não dá, né? Aí a gente ficou sabendo do projeto e resolvemos procurar aqui a Defensoria. E para aproveitar o serviço de forma gratuita que Paulo e Aline foram no sábado até a Defensoria Pública de Três Lagos, que estava participando da campanha Meu Pai Tem Nome. O mutirão aconteceu em todo o território brasileiro. E aqui em Três Lagos não foi diferente. Na manhã do sábado, as portas da Defensoria Pública permaneceram assim, abertas. E o objetivo é assegurar que toda criança tenha o nome do pai ou da mãe, biologicamente ou sócio-afetiva, registrado em sua certidão. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, apenas em 2024 o país emitiu mais de 91 mil certidões de nascimento apenas com o nome da mãe. No Mato Grosso do Sul, entre janeiro deste ano até o início de agosto, o Estado registrou mais de 1.700 filhas e filhos apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. Segundo dados do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Na comparação entre regiões, com os dados dos últimos oito anos do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, a maior quantidade de pais ausentes se concentra no Sudeste, seguido do Nordeste e Norte. Para o Defensor Público Flávio Antônio de Oliveira, são muitos contextos familiares em torno do reconhecimento de paternidade. Há inúmeras situações. Há situações que há o clássico problema de concepção de uma criança sem que o casal convivesse junto, ou seja, então não houve uma responsabilidade adequada nisso. E aí, às vezes, o pai, no mais das vezes é o pai, ele se furta um reconhecimento, ou ele coloca óbvices, né, empecilhos, como tirar a dúvida através do reconhecimento do exame de DNA. Esse é o cenário mais ocorrente, né. Famílias podem pedir o ingresso do nome do pai ou da mãe nos filhos, que não são biológicos, como explica o Defensor Público. Agora, as questões de reconhecimento biológico da paternidade, que são clássicas, são... sempre existiram, né, desde o começo dos tempos, ela teve uma alteração no comportamento social e jurídico, reconhecendo que pai ou mãe não é só quem gera, e sim quem cria. E, a partir disso, houve um reconhecimento do cenário jurídico pelo Poder Judiciário da paternidade ou maternidade sócio-afetiva, tornando o pai registral aquele que de sangue não o é. Em Três Lagoas, a procura da regularização ficou abaixo do esperado. Por isso, o Defensor Público destaca que, independente da campanha, que as famílias busquem um atendimento na Defensoria Pública durante a semana. Independente do mutirão, dessa data, que enaltece um projeto com o nome de... Meu pai tem nome. A Defensoria, ela é essencial, a administração da Justiça está de portas abertas, permanentemente, todos os dias, é possível agendar. Então, não é porque a pessoa não veio hoje, nessa data, que ela não vai poder resolver o seu problema. Existem aí vagas e vagas para serem marcadas para resolver qualquer problema decorrente de filiação, guarda, direito de visitas, adoção, paternidade sócio-afetiva. Menos de 30 minutos que o Paulo e a Aline voltaram para a sua casa com o registro da filha e, claro, com o nome do pai e da mãe. E aí E aí E aí